Música Saçada, indecente, fogueta, marrenta, ela me chamou Como de costume, nunca me assumi mais Com a sua saudade bater, se você já sabe Pode ficar à vontade, na paz e a onda dela faz bater Então menina, se prepara, primeiro toma o dia que depois leite na sua cara Viranha treinada, desce e vai na vara O beijo te enlouquece e tu fode a alucinada Alucinada, então menina, se prepara, depois leite na sua cara Viranha treinada, desce e vai na vara O beijo te enlouquece e tu fode a alucinada Alucinada, então menina, se prepara, primeiro toma o dia que depois leite na sua cara Viranha treinada, desce e vai na vara Viranha treinada, tu fode a alucinada Saçada, indecente, fogueta, marrenta Ela me chamou, como de costume, nunca me acume mais Quando a saudade bater, se você já saber Pode ficar à vontade, na paz Mão da terra faz bater Então menina, se prepara Primeiro toma leque, depois leite na sua cara Vira a treinada, desce, vai na vara O beijo te enlouquece, tu pode assinar Então menina, se prepara Depois leite na sua cara Vira a treinada, desce, vai na vara O beijo te enlouquece, tu pode assinar Então menina, se prepara Primeiro toma leque, depois leite na sua cara Vira a treinada, desce, vai na vara Vira a treinada, tu pode assinar